Ora bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um bom dia, bem, bom dia, boa noite, isso é relativo, não é? É sempre o mesmo dia. E nós vamos ver o My System, ou seja, claramente o melhor livro de xadrez que eu já li. Então vamos lá. Nós neste momento, nós já vimos então, já quase metade do livro. Eu estou a exagerar um bocadinho, mas bem, certamente já vimos bastante. Nós estamos, o livro está dividido em duas partes, nós temos os elementos e temos a parte do jogo posicional. Nós ainda estamos na parte dos elementos, mas já estamos quase a terminar. Vimos, começamos pelo centro e pelo desenvolvimento, importantíssimo. Depois fomos às colinas abertas, vimos a ocupação da sétima e da oitava linhas. Depois seguimos para os peões passados, também importantíssimo. Eu adorei esta parte do livro, porque ele realmente trata muito bem os peões passados. E é importante realmente que a gente saiba quando é que é bom ter um peão passado. Quer dizer, normalmente é bom, não é? Mas quando é que os peões passados sozinhos ganham e quando é que precisam de ajuda de terceiros. Peças menores, etc. Dê Carvalho, boa noite. Bem-vindo aqui ao canal. E, portanto, esta parte dos peões passados é mesmo muito, muito importante. Boa noite, Guizer. E então, pá. Ou seja, isto é mesmo importante. Nós vimos aqui os motivos para bloquear, ou seja, não só a parte atacante, mas a parte defensiva. E depois, então, demos uma vista de odds nas trocas. Quando é que devemos trocar? Quando é que não devemos trocar? Como é que devemos trocar? Nós vimos a tal parte da elasticidade da peça bloqueadora. Ou seja, a peça que está a bloquear quer ter capacidade para bloquear e também sair para atacar outras peças. Nós nunca queremos, e isto é a palavra de eleição, isto é mesmo importante, nós nunca queremos fazer lances passivos. Certo? E, portanto, um lance passivo é um lance que não ameaça nada e apenas defende. O ideal, e isto acho que nunca falei aqui no canal, mas o ideal é que as nossas peças, todas, tenham funções. Simultaneamente atacantes e defensivas. Ok? Se as nossas peças atacarem e defenderem, então nós estamos mesmo bem. O que significa que não vamos ter problemas. Se elas tiverem também dinamismo, muita mobilidade e tiveram a ocupar posições centrais, então aí, muito provavelmente, a gente vai conseguir ganhar o jogo. Depois, em seguida, nós demos uma vista de odds nos elementos estratégicos dos finais. Mas, lá está. Isto podia ser mais pesado, mas é para isso que também temos o De La Villa e temos mais material que estamos a ver. E, finalmente, nós concluímos na parte das peças pregadas. Agora, hoje, nós vamos ver, parece que vamos ver muito pouco, mas, na verdade, isto tem material mais do que suficiente para uma sessão de uma hora e meia, duas horas. Mais coisa menos coisa. Portanto, nós vamos ver os cheques descobertos e os cheques duplos. E, em seguida, então, na próxima semana, nós vamos às cadeias de peões que, provavelmente, vão ser dadas em duas sessões. As cadeias de peões, para mim, é uma das partes deste livro que me interessa mais, para ser sincero. Porque, primeiro, porque eu sou um azelho a jogar finais. Isto significa que, muitas vezes, eu valio mal as cadeias, não é? E este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque, a seguir às cadeias de peões, nós temos o capítulo da profilaxia e o centro. E este capítulo, vocês... Este capítulo cria monstros, não é? Este capítulo cria monstros. Este capítulo criou o Tigran Patrosian. Ou seja, o Patrosian era, provavelmente, o maior discípulo do Nisovitch. Ele seguia tudo à risca. Tudo o que o Nisovitch dizia. E lá está. O Patrosian era um jogador profilático, não é? Ele defendia antes dos ataques acontecerem. O Nisovitch também, não é? E, portanto, esta parte das cadeias de peões e a profilaxia, claro, tudo o resto é importante. Mas, claramente, este livro é, provavelmente, o único que aborda esses conceitos de profilaxia de uma forma tão pura e tão bem conseguida, tão bem explicada. Então, vamos aqui à parte que a gente vai ver hoje. Portanto, página 143. Eu vou colocar aqui só para dar uma vista de olhos, portanto, nos diagramas. E aqui um pouco mais abaixo. E lá está. Na verdade, este primeiro diagrama eu não coloquei na parte prática, mas ele começa, nesta primeira página, a fazer a comparação entre as peças pregadas e o cheque descoberto. Portanto, aqui no primeiro caso, e vou aumentar aqui um pouco o tamanho, eu penso que dá para ver bem. Vou confirmar aqui. Exato. Aqui dá para ver bem. E neste primeiro diagrama, ele mostra, no primeiro caso, nós temos uma peça pregada. E no segundo, nós vamos ter um cheque descoberto, um ataque descoberto. Qual é a diferença? A diferença é que, no primeiro caso, a peça pregada é a peça do nosso adversário. No segundo caso, a peça que vai originar o ataque descoberto é uma peça nossa. Ou seja, a peça pregada, normalmente, é um problema, é uma dificuldade para quem está a defender. Agora, o ataque descoberto, normalmente, é uma vantagem para quem está a atacar. Isto porquê? Isto porque nós, quando tiramos, neste caso, o cavalo, que é o lado direito do diagrama, nós vamos poder atacar peças, se tivermos a possibilidade para fazer isso, ou inclusive nós vamos poder ameaçar mates, principalmente se isto acontecer no meio-jogo. Boa noite, a Jota do Tal. Então, está tudo bem? E, ou seja, claramente, os ataques descobertos são um recurso que os jogadores querem ter e que lhes dá perspetivas de ataque muito fortes. Ele, aqui, nesta parte, à semelhança das pregagens, ele dá aqui três regras que vocês querem seguir e que estão, bem, vamos estar aqui na parte superior, que são, primeiro, nós queremos estar atentos à peça que está a ser atacada, a peça que está a atacar e a peça que está no meio. Ou seja, neste caso, em particular da torre do cavalo e do rei, eu quero ter muita atenção à minha torre, ao meu cavalo e, obviamente, ao rei. Isto aqui parece tudo muito básico e é, na realidade, isto é o capítulo... Epá, fizeste-lhe uma boa pergunta. É o último do... Aliás, é o penúltimo do jogo posicional, a Jota. Página 130 e... Já confirmo aqui. Página, 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 página... 143, a Jota. Portanto, nós estamos nos ataques descobertos. O número do capítulo é o capítulo 8. Portanto, antes das estruturas de peões. Ok? E, portanto, parece muito básico e realmente é, mas é importante que a gente pense desta forma, porque, muitas vezes, o pessoal quando está a jogar xadrez, pensa de uma forma caótica, não é? Nós sabemos porque é que estamos a fazer os lances. Sabemos, aliás, é mais assim, nós sabemos que queremos fazer os lances, mas não sabemos porquê. E isto já me aconteceu várias vezes. É ser que quero colocar as torres de uma determinada posição e depois, por exemplo, um aluno meu pergunta-me... Ô professor, ô Luís, porquê é que fizeste este lance? E eu depois fico a pensar... Ô pai, eu não sei. Eu fiz este lance porque pareceu-me bem. Agora, o Nisovic, ele dá-vos tudo. Ele ensina a pensar. E aí é que está. É que nós temos de saber pensar. Se uma pessoa não souber pensar, então está tramado. Isto aqui, na verdade, tem a ver com táticos. Ô Jota, eu não sei qual é a versão que estás a resolver, mas eu depois posso te mostrar aqui os capítulos. E, portanto, ele aqui nesta parte inicial, então, ele fala um pouco sobre isso, explica o que é que a peça, neste caso, o que é que o cavalo pode conquistar, o que é que pode atacar, pode ser uma casa-chave importante. Ele explica isto tudo ao pormenor. E depois nós temos aqui uma série de diagramas que nós vamos resolver todos. E, portanto, aqui a peça que está no meio, nós temos aqui alguns exercícios muito instrutivos, algumas ameaças de mate. E depois, então, no final, ele fala nos duplos. E, portanto, no check duplo, em particular. Nós vamos resolver, então, isto tudo aqui. E depois, no final, vamos ver duas miniaturas. Uma, que é um clássico, que é a partida do Reti contra o Tartacauer, em 1910. E a outra, é claro, o Nizovic tinha de colocar um dos seus jogos, não é? E, portanto, a outra é uma partida no Nizovic contra o Pastor, e agora o nome dele vai atrás dele. É Pastor Rikov. Rikov? Será que é Rikov? É possível. Acho que é Pastor Rikov. É possível. Se a pronúncia estiver mal de vocês, eu tentei. Vamos ver aqui só o chat. Ah, sim, sim, sim. Sim, exatamente, agiota. Agora, vamos ver aqui o Lucas. Hoje eu consegui empatar com o Piccoli. Olá! Muito bem, Lucas. Me desparabéns, pá. Onde estava perdido. E virei outra partida daquele campeonato que estou participando. Ok. É, pá. Lucas, muito bem. Estás-te parabéns. Bem, então vamos a isso. Eu vou, antes de seguir ainda, não querendo ser muito chato, para a parte dos exercícios, eu vou mostrar aqui, então, a Wikipédia do Nizovic, que está aqui. E isto porquê? Por causa da tal questão que... Boa noite, Lima! Então, nós estamos a começar agora mesmo, Lima. Isto por causa da tal questão que o Nizovic nunca tinha sido campeão do mundo. Ele realmente não foi. E lá está. Ele nasceu na União Soviética, mudou de nacionalidade, passou a ser dinamarquês. Agora, o que é que ele tinha aqui interessante? Primeiro, jogos notáveis. Vitória contra o Semis, que é a imortal dos Uxwank, que a gente já viu aqui. Segundo, o Bent Larson escolheu como jogo favorito o jogo do Paul Joner, que acho que a gente ainda não viu, contra o Aaron Nizovic. Ou seja, lá está. Grande capacidade. Depois, o Nizovic ganhou o Bogoljubov, que é um dos ilustres do xadrez de sempre. Ou seja, o Bogoljubov era fortíssimo. Era muito, muito bom. E depois, vamos ver a partida que ele venceu ao Richard Hattie, que também era um jogador extremamente forte. Agora, ainda sobre o Nizovic. Portanto, ele fez uma série de jogos notáveis. Ele, lá está, escreveu o My System. E aqui, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho. E em relação à sua carreira como jogador de xadrez, portanto, ele teve aqui uma série de resultados interessantes. E segundo o Chessmetrics, que é um sistema que faz a conversão das pontuações. Isto porque antigamente eles não tinham L. E como não tinham L, é difícil avaliar a força dos jogadores mais antigos. Vocês que tiverem curiosidade, depois deem uma vista de hoje no Chessmetrics. E segundo o Chessmetrics, ele foi o terceiro melhor jogador a nível mundial desde 1927 a 1931. E ficou atrás de dois jogadores que são jogadores magníficos. Que são o Alexander Alekin e o José Raul Capablanca. Ou seja, como vocês podem ver, não era fácil ser campeão do mundo quando estavam em atividade o Alekin e o Capablanca. Pá, difícil. E por isso, há que dar um mérito aqui também ao Nizovic, que realmente era um jogador muito, muito forte. A partida da Imortal da Zuck Swang é qualquer coisa de genial. É mesmo muito boa. E eu recomendo que todos vejam. Ok, então vamos a isso e vamos então ao My System. E temos então aqui já o ecrã. E vamos direto ao assunto. Porque isto aqui, nós vamos começar por exercícios que vocês vão, de certeza, que vocês vão achar extremamente fáceis. E são. Mas à medida que a gente for avançando a sessão de hoje, vocês vão ver que isto vai tornar-se mais desafiante. É claro, comparando com outros capítulos, este vai ser mais fácil. Portanto, aqui nós estamos a jogar de brancas. E como vocês podem ver, aqui pode haver um tema de descoberto. Porque se eu retirar a torre desta casa, o Bispo vai ficar a apontar para o Rei. Então, vamos ao primeiro. Vamos começar assim, aos poucos, com calma. Vocês, se estivessem a jogar de brancas, jogavam a torre para que sítio? Eu assumo que todos jogavam a torre. Mas, se alguém não jogava a torre, diga-me qualquer coisa. Em todo o caso, torre D3. Ok, temos aqui a primeira sugestão. Torre D3. Não se esqueçam. Em todo o caso, se as brancas não derem este descoberto, ou para aqui, ou para aqui, ou para aqui, ou mesmo para aqui, as pretas terão aqui potencial para capturar o Bispo. Porque o Bispo está pregado. É uma pregagem absoluta. Portanto, aqui tenho vários, exatamente, Sanguico. E aqui há várias jogadas que ganham. E, basicamente, isto aqui mostra a diferença entre a pregagem e o ataque descoberto. Portanto, neste caso, eu posso retirar a torre para, literalmente, qualquer lado. Torre D1 ganha o jogo. Devido a isto, ganha aqui a torre. Nós temos a ideia de torre D3. Uma vez que o Bispo fica a apontar para o Rei e a gente captura. Eu vou fazer este lance. Parece-me o mais natural. E, depois do Rei fugir para um sítio qualquer, tipo, sei lá, para C8, então a gente captura a dama. E, bem, isso indiscutivelmente está ganho para as brancas. Agora, já agora, temos aqui... Boa noite, Brufax. Torre D7. Ok, vamos ver torre D7. Será que torre D7 ganha? Na verdade, torre D7 não ganha, Brufax. Porque o Rei pode jogar para C8 e, agora, as pretas têm um ataque duplo. E aqui é impossível defender os dois ataques. Portanto, aqui é muito importante que Caval D1 quase que dá. É, mas, infelizmente, não dá, não é, Sam Geek? Porque aqui, se a gente joga Caval D1... Bem, aqui há várias ideias. Há ideias giras. Por exemplo, eu gosto bastante de dama B3. Porque dama B3, a gente está a atacar aqui, está a atacar aqui. E aqui as pretas estão completamente ganhas, não é? Mas há aqui outras ideias também. Por exemplo, o próprio lance de dama B1 prepara aqui o... Faz o ataque duplo e prepara o ataque ao Bispo. E temos também o lance de dama G3. Portanto, aqui, infelizmente, esta ideia não resulta. Aqui a ideia é mesmo de tirar a torre de modo a conseguir conquistar uma das duas peças que estão desprotegidas. Isto é muito importante. Porque aqui, antes de torre D7, Caval D1... Hum... Eu vou dar aqui uma vista de olhos, Sam Geek. Caval D1 aqui nesta posição. Caval D1 dá, mas não é tão forte, não é? Porque Caval D1 dá-me a A3, talvez. Ou dá-me a C1. Hum... É, dama G3... Eu penso que aqui é sempre complicado, não é? Porque aqui... Torre D3... Dama toma G2... Rei toma... É, o jogo está sempre perdido aqui. Agora, é claro, Sam Geek. Caval D1 resulta. Ganha o jogo. Mas é claro, se nós temos a oportunidade de ganhar logo a dama... Epá, vamos ganhar a dama porque... Aí neutralizamos qualquer hipótese que o nosso adversário possa ter de virar o jogo, não é? Portanto, aqui, tinha mostrado esta, mas na verdade, esta aqui também é perfeitamente jogável. Porque aqui o rei foge para C e agora a torre toma a dama. Portanto, a ideia, vocês... Isto aqui é importante porque, apesar deste exercício ser extremamente simples, é importante ver aqui uma coisa. É que este ataque, nesta posição em concreto, é especialmente eficaz porque tanto a dama como a torre estão desprotegidas. Ou seja, como as duas peças estão desprotegidas, eu sei que eu poderei libertar livremente a minha torre, de modo a capturar uma das debilidades. Ou seja, neste caso, claramente, vimos esta, ou esta, ou esta, ok? Porquê que isto é importante? Isto é importante por um motivo. Cavalo de 1 dá para se livrar do descoberto com dama H6. Com dama H6. Ok, a gente pode ver, Lorenzo. Porque cavalo de 1, dama H6. Mas a torre toma H5. Não é? A torre toma H5. Isto é giro. É o caso típico, Lorenzo, de podes fugir, mas não te podes esconder. Dá uma tata desprotegida na mesma, não é? E isto é muito giro, por acaso. Eu não tinha pensado nesta hipótese, mas realmente é giro. Ou seja, o facto destas duas peças não estarem protegidas, faz com que o ataque seja especialmente eficaz. E porquê que é importante estar a falar nisso? Por um motivo. Porque vocês, quando quiserem planear um ataque descoberto, e é verdade, não dá hipótese, Lorenzo. Vocês, quando quiserem planear um ataque descoberto, então, vocês vão querer preparar esse ataque colocando as peças do vosso adversário em posições que não sejam seguras. E vocês vão perceber essa dica mais à frente. Porque vocês, quando virem os jogos analisados, vocês vão perceber que os ataques são especialmente devastadores quando o adversário não tem as peças protegidas. Ok? Então, a primeira posição já está. Para já, muito fácil. Certo, pessoal? Tudo tranquilo. Então, vamos mudar aqui de diagrama. Eu vou aqui já exportar, aqui é para depois, para o Discord. E vamos, então, aqui à segunda posição. E esta aqui é muito simples. E porquê que o Nizovic colocou esta posição? Porque isto acontece muitas vezes. Este padrão acontece em muitos jogos. E aqui eu não tenho dúvidas que o Sanguico sabe a resposta. E os jogadores mais experientes estão bem. E por isso, eu aqui ia pedir aos jogadores que jogam há menos tempo, e ia pedir que vocês pensassem nesta posição. Aqui são as brancas que jogam. E gostava que vocês me dissessem qual é a forma mais eficaz de concretizar esta posição. E já agora, isto aqui, dá para dar mate? Não dá para dar mate? O que é que se passa aqui? A ideia será puxar pelo pessoal que tenha, bem, abaixo de 700 de algo. Eu não sei se há pessoal aqui a assistir neste momento, mas quem tiver menos de 700 ou 600, vocês, digam qualquer coisa, pensem um pouco aqui nesta posição. E, claro, se não souberem, também não é grave. Mas já sabem que o tema é o ataque descoberto. Ou seja, isto significa que eu vou, neste caso, querer dar um check, vou tirar a peça dando um novo check, e, assim sendo, vou melhorar a minha posição. Eu vou aguardar aqui um pouco. Ui, 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 tudo em silêncio. É, é claro, claro, sanguíaco. Aqui o Lima está a dizer mate em 4. 1, 2, deixa eu ver. Eu acho que é mate em 3, Lima, mas eu posso estar a dizer mentira. Ok, aqui o Guizer está a dizer bispo H7. Muito bem, Guizer. Então vamos lá. Lanço. E agora este rei não pode jogar para aqui, não pode jogar para aqui, ou seja, é obrigado a jogar para casa H8. Agora, isto é muito giro, porque nós já sabemos que este bispo poderá sair para uma casa qualquer, nesta diagonal, e dando um ataque descoberto. Agora, eu quero que vocês imaginem que vocês podiam jogar duas vezes seguidas. E se vocês pudessem jogar duas vezes seguidas, onde é que vocês colocariam as vossas peças? É, é em 4, é verdade. Lima e São Guico. São 4 lances, é isso. Bispo G6. Muito bem. Bispo G6 é mesmo o melhor lance, porque agora eu destapo a dama, obrigando o rei a fugir para a casa G8. E agora, nós já estamos quase a terminar com o sofrimento do rei preto. Ou seja, como é que a gente agora dá mate em 2? Já agora, Guizer, podes continuar? Estás bastante bem? Agora é mate em 2. Se não souberes, não é grave. Ok, o Guizer está a pensar aqui um bocadinho. Se alguém quiser dar uma ajuda aqui ao Guizer, também podem ajudar. Sem pressão, Guizer. Portanto, este padrão é muito importante, porque isto é, pelo menos, no meu caso, eu não sei se tem a ver com o meu estilo de jogo, dama H7, boa, Poison. Michael, muito bem. E exatamente, Guizer. Ou seja, dama H7. E agora o rei não pode capturar, porque o Bispo está a defender, não é? Não pode jogar para estas casas. Ou seja, o rei é obrigado a ir para a casa F8. E agora nós terminamos com... Ah, ok, Guizer. E agora como é que damos mate, pessoal? Isto hoje está mesmo... Tranquilo. Nós estamos aqui a avançar devagarinho. Porque isto depois vai haver exercícios. Muito bem. Dama toma F7 e temos então o nosso mate. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque este padrão acontece muito. E não são poucas as vezes em que o pessoal, em vez de jogar o Bispo e dar o tal mate em 4, o pessoal joga dama H7 e depois dama H7 desperdiça todo o potencial de dar H7 mate, não é? Porque o rei já vai fugir para a casa preta e as casas pretas não estão a ser controladas. Logo, não há mate. Eu gostava aqui que o pessoal que está no chat me confirmasse. Alguém não conhecia este padrão de mate? Sejam sinceros, pessoal. Assim já sei qual é a velocidade que a gente deve dar a este capítulo, a esta parte da matéria. Já conheciam todos este padrão? Então isto está tranquilo, se o pessoal conhece tudo. Eu vou aguardar um pouco. Entretanto, vamos seguir. Ah, ok. Muito bem, Anjinho. Obrigadíssimo pela sinceridade. Aqui. O Michael está a dizer que não conhecia. Tem 1.900 em 10 minutos. Pois, olha, já viste. Mais uma vantagem, o Michael. Olha, tens quase o mesmo elo que eu nas semirrápidas. Depois de descer os 100 pontos, pá. Epá, nunca mais jogo em torneios de semirrápidas, vocês. Eu fiquei traumatizado. Eu até tive pesadelos com aquilo. Não, eu estou a gozar. Mas bem. Mas podia ter tido. Ah, os alertas não apareceram. Ah, ok. Já está. Dia das 15. Bem-vindo aqui ao canal. Boa noite. Acabei de detectar um bug, hein? Ainda fui a tempo. Mas fogo. Aquele torneio de semirrápidas, vocês. Fogo. Eu só imaginava-me sentado no tabuleiro a jogar com um pessoal de 1200 e 1300 e a levar porrada feia na cabeça. Tim, 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 tim. E eu com as mãos na cabeça a tentar dar a volta ao jogo e não conseguia dar a volta ao jogo. Complicado, pá. Complicado. Os torneios de semirrápidas do chess.com e dos outros sites são todos iguais, não é? São linchados. O pessoal joga muito. O pessoal joga mesmo muito. Bem, vamos à próxima posição. Portanto, este teorama é muito importante. Eu vou mostrar outra vez. E, como vocês estão a ver, este é mesmo um padrão de mate. e este é um padrão bem bonito. Vamos então aqui ao próximo. E, bem, o próximo é este. E, na verdade, ele mostra este... É, fiquei com trauma, ó Michael. Este padrão, ele mostra porque isto mostra que nós podemos, por vezes, usar, portanto, este descoberto. Duas, uma. Ou para empatar o jogo, ou para ganhar. Na verdade, chama-se moinho de vente. Mate um. Como é mate um, ó Lima? Estás a ver aí um fantasma, pá. Isto não dá para dar mate um. Isto é, exatamente. Isto pode ser um moinho de vente ou então, pura e simplesmente, a gente empata o jogo. Ok? Isto é, não é mate. Isto aqui é só um recurso que é importante que vocês saibam. Aqui, por exemplo, imagina, se houvesse aqui uma data de... Aliás, se houvesse uma data de peças aqui, o que eu ia fazer era... Aliás, se houvesse uma peça aqui e houvesse uma data de peças aqui, eu ia tirar, check. Rei fugia, voltava. Para trás, fugia. E o rei ia estar sempre de um lado para o outro e eu ia capturando as peças todas. Neste caso em concreto, por exemplo, imaginem, se o meu terceiro tivesse muitas peças aqui atrás e eu tivesse perdido, eu, pura e simplesmente, ia jogar a torre. Para trás, para a frente. Para trás, para a frente. Ou seja, ia dar um perpétuo. E então, aqui, o jogo ficava empatado. Portanto, este recurso do moinho de vento é muito importante. Muito importante. Porque isto também acontece muitas vezes nos jogos. Não vezes suficientes. Porque isto, quando acontece, é espetacular. A gente começa a comer as peças todas, é mesmo fixe. Agora, quando acontece, é bom. Uma pessoa fica bem disposta. É o contrário. Em vez de ter pesadelos, uma pessoa sonha que está a jogar a final do campeonato do mundo e à vossa frente está o Magnus Carlsen. Sabem? Ele olha para vocês enquanto vocês fazem o moinho de vento. Isto é interessante. Mas bem, isto é só para vocês terem este recurso. Boa noite, Danilo. Então, não estamos ainda na fase inicial, Danilo. Estamos a começar mesmo agora. E agora, vamos ao próximo exercício. Aqui acho que não há dúvidas, pois não. este é o recurso do moinho de vento. Neste caso, já sabem, se quisessem empatar a torre ia para trás e para a frente. Se quisessem capturar uma data de peças e houvesse aqui uma peça, por exemplo, uma torre, a bloquear o caminho do rei, então vocês iam tirar, voltavam, tiravam, voltavam, tiravam, voltavam. E assim, sucessivamente, iam capturando as peças todas. Portanto, isto é muito, muito importante porque o moinho de vento acontece. Ele acontece muitas vezes. Ok, vamos à próxima posição e, na verdade, nós estamos a seguir aqui a um ritmo interessante. Ou seja, nós agora temos a nossa primeira posição gira e que é extremamente fácil. Sim, é daqui a três dias, Daniel. Eu, na verdade, estou a pensar acompanhar depois o torneio de candidatos. Não pode ser em direto, mas eu todos os dias vou analisar alguns dos principais jogos do torneio de candidatos aqui no canal. Vai ser giro, vai ser interessante. Aqui, e exatamente, depois do nosso primeiro padrão e da posição anterior, nós agora, nós já sabemos que Bispo H7 é o melhor lance porque a Dama está a controlar este diagonal, o Bispo está a controlar este diagonal, o Rei tem que ir para aqui e agora, como é que vocês continuavam isto? Aqui, pessoal, podem responder quem quiser. Sanguico, Michael, vocês, estejam à vontade. Bispo G6. Há aqui um pequeno problema, Giza, é que o Bispo está a defender esta casa e este é um pequeno pormenor que faz uma grande diferença porque o Bispo em G6 não faz diferença. Soladinho, Soladão, será? Soladão, eu vou dizer Soladão, eu vou arriscar-me. Bem-vindo aqui ao canal de Soladão, se não é Soladinho. Boa noite, bem-vindo. Comer tudo até a torre, diz o Miguel. Ok, é um bom princípio. Bispo F5, ok, é um bom princípio. Soladinho ou Soladão? Como é que eu vou dizer? Oh, Soladinho, Soladão. Vou ficar nessa dúvida o resto da noite. Diz-me In. Ah, é Soladinho, ok, é porque podia ser francês, isto nunca se sabe. Obrigadíssimo. Aqui o Poison está a dizer um minho de vento em que o Bispo come tudo. Ok, então vamos lá. Aqui o Anjinho está a dizer Torre Toma A2. Torre Toma A2 também é interessante. Boas, Nil. Nil de Sanxadrez, capturar todas as peças no pré-move, num blitz, deve ser maravilhoso. é outro nível, é outro nível, não Nil. Porque isto agora, isto vai ser assim. Mas já agora, aqui o pessoal em geral está a sugerir tomar e depois eu já vou confirmar uma coisa, mas eu gostava de ver aqui a ideia que foi dada de capturar o Bispo. Na verdade, capturar o Bispo não resulta porque existe um lance das pretas extremamente forte e isto termina em mate forçado. Isto é um estudo, de vocês. Bispo é 5. Bispo é 5, é ali chato. Porque agora, o Rei joga para G2 e as pretas vão jogar Cavalo F4. As brancas vão fugir para H, por exemplo. O Cavalo vai jogar para H3. Isto continua com o Rei a fugir. Nós temos o cheque, o Rei captura, temos o cheque, lá vai ele, lá vai a torre e lá vai o jogo. E aqui o jogo fica completamente perdido. Isto depois ia terminar em mate. Mas bem, ou seja, esta linha não resulta pura e simplesmente. Agora, a alternativa de capturar o Peão da F5 obriga o Rei a fugir. E agora digam-me uma coisa, vocês capturavam o Peão ou voltavam a dar cheque? Esta é uma questão importante. Esta é uma questão muito importante. Voltam a dar cheque ou vão capturar o Peão? Ah, vai e volta. Ok, muito bem. Muito bem, só ladinho e largado. Ok, então o Bispo vai voltar e agora o Rei foge. O Bispo captura, o Rei foge, lá vou eu e capturo mais uma. E vou capturando as peças todas. Agora digam-me uma coisa, querem que eu continue? Eu capturo a torre? Querem que eu capture a torre ou querem que eu faça outro lanço? Querem que eu deixe cheque outra vez? Então vamos dar aqui cheque. E agora querem que eu capture a torre, imagino. E agora? Torre A2? Aqui o Soladinho diz-se... Sim, este exercício é lindíssimo por acaso, larga-te. Agora vocês capturavam o Bispo, era... Eu vou dar tempo para vocês pensarem no assunto. Vamos ver quem é que descobre. Hum, Dama H7? Hum, não sei se gosto, Michael. Não sei se gosto. Já agora vocês, desde que desde que isto começou, torre G6? Uf, o Guizer quer oferecer torre. Vamos ver, temos este e temos este. Vamos ver aqui mais opiniões aqui do pessoal. Aqui o Michael já mudou a sua opinião. Ok, então, temos duas torres G6. Quem dá mais? Bispo toma Bispo, diz o Sanguico. Ok, Bispo toma Bispo. Claro, Bispo toma Bispo deve ganhar, mas... mas a questão é a seguinte, qual é a forma mais rápida de ganhar esta posição? Como é que a gente concretiza isto mais depressa? Mais alguma opinião? Claramente, torre toma Bispo. Ok, o Miguel diz torre toma Bispo. Sanguico diz torre G6, então mudou. Torre toma Bispo. Ok, claramente. E, então vamos ver. Aqui, na verdade, o Sanguico já mudou a sua opinião. Então vamos ver, se torre toma Bispo, na verdade, isto também ganha. Mas isto vai ganhar em 8 lances, porque Bispo é 5 cheque, Rei foge, Bispo é 7, torre, Rei, toma, e bem, isto aqui vai acabar em mate, mas ainda vão ser precisos alguns lances, não é? Portanto, o nosso mate escadinha. Em todo o caso, há uma forma bem mais rápida de concretizar esta posição. Torre G6. E torre G6 acaba com o sofrimento do Rei Preto. Porque, agora, o que é que ele vai fazer? Não é? O Rei não pode jogar para o lado nenhum, portanto, ele é obrigado a capturar. E agora nós temos Bispo toma Bispo. Bispo toma Bispo. Este Rei não pode jogar para o lado nenhum. Significa que este lance é o único e depois de Bispo tomar a torre, nós temos o nosso mate. Ou seja, este mate é muito importante porque isto acontece muito com Bispo e Dama ou com um par de Bispos. Ok? Principalmente quando o Rei tem pouca mobilidade. O par de Bispo já é quando o Rei tem pouca mobilidade. Sim, não façam isso em Blitz porque vocês provavelmente vão calcular mal e vão perder o jogo. Em todo o caso, esta posição é lindíssima, não é? Porque primeiro a gente vai capturando as peças uma a uma, tima, 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 uma de cada vez e depois temos o sacrifício de Torre em G6 que resulta às mil maravilhas, não é? depois de toda a captura eu olhava para o adversário esperando a distância. Olha, ao largado, eu pensava ao contrário, eu rezava para que ele não desistisse porque esta é uma forma muito bonita de concretizar um jogo, não é? E aliás, eu a jogar, e isto é mesmo verdade para vocês, se eu jogasse essa posição de pretas e o meu adversário jogasse este lance, este lance de Torre Toma G6, eu juro que eu não desistia porque o meu adversário ia merecer o checkmate. Eu estou falando a sério. Aquela coisa, aquela treta de ah, um jogador de xadrez nunca deve levar checkmate. Não, 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 não. Nós devemos dar o mérito quando o nosso adversário joga muito bem. E, é claro, se o nosso adversário tem mate, pá, é uma estupidez de desistir. Vá, dá lá o mate que mereceste o mate. Eu penso desta forma, é uma questão de justiça, ok? Agora, claro, normalmente o pessoal desiste, não chega lá. Agora, vamos repetir isto outra vez que isto merece ser visto. Portanto, aqui, toma, outra vez, toma, outra vez, toma. Lá vamos nós e as peças pretas vão desaparecendo todas. E agora, tumba, três pontos de exclamação ou quatro. Sim, também é verdade, são guico, mas, eu não sei, é assim, nós depois quando analisamos o jogo, quando o jogador desiste, nós estamos a, isso é o mesmo que tu ouvires uma ópera, não é? Já viste-se o jogo do Paul Morphy, o jogo da ópera, se ele não tivesse dado mate, o jogo não tinha sido tão espetacular. Estás a perceber? E, às vezes, pá, há que dar o mérito. Se é um tático espetacular que termina em mate, pá, está no seu direito de dar o mate, porque fica a partida para a prosperidade e, pronto, ele tem todo o mérito, porque aquele jogo da ópera, do Morphy, só foi imortalizado porque aquilo termina mesmo em mate, não é? E ele ganha mesmo o jogo. Ok, vamos à próxima posição. Pessoal, duvidas nisto? Alguma? Está tudo tranquilo? Eu vou só aguardar a ver se há aqui alguma dúvida. Então vamos à nossa próxima posição e a próxima posição é esta. É claro, isto agora vai complicando aos poucos. Ideias, pessoal. Aqui são as brancas que jogam. E esta posição, claro, vocês, à medida que a gente vai avançando no capítulo, isto vai complicando. Vocês já repararam que logo no início quando nós estávamos a ver o livro? Eu dei a teoria e agora só estamos a resolver os exercícios porque, lá está, esta parte é uma parte mais tática, não é? Portanto, é uma parte que é mais à base das combinações e, portanto, acaba por não ser tão teórica. Agora, aqui, Bispo H7. Ok, vamos ver então. Bispo H7 é o primeiro lance, indiscutivelmente, e o Rei é obrigado a ir para a casa H8. Agora, a questão aqui é como é que nós, e eu vou dar-vos uma pista, como é que nós vamos conseguir dar mate? É porque nós, de brancas, queremos dar mate. Porque se a gente não conseguir dar mate, nós vamos ficar perdidos. Isto porque o nosso adversário de pretas está em vantagem material, não é? Ele tem pelo menos uma torre a mais. Uma torre e um peão, não é? E, portanto, vocês precisam de concretizar esta posição. Como é que a gente concretiza isto? Aqui o largado diz Bispo C2. Ok, Bispo C2. Mais alguma ideia? Bispo C2. Mas tens a certeza, largado? Boa noite, Fernandinho. Então, está tudo bem por aí? Nós estamos a meio do My System. Portanto, nós estamos a ver descobertos hoje, Fernandinho. Bispo B1. Ok, temos aqui outra ideia. Bispo B1. Aqui o Fernandinho tem a certeza. Nunca leis o My System, pois não, largado? Não tens o livro à tua frente, também, pois não? Se tiveres, já batota, rapaz. Bispo E4. Ok, já temos aqui 3. Bispo E4. Temos, portanto, eu vou colocar aqui com cores diferentes. Temos esta ideia, esta ideia, esta ideia. Portanto, já foram dadas 3 ideias diferentes. Soladinho. Ok, Bispo E4 e depois torre G2. Ok. Bispo C2, torre G2, mate. Ok, Miguel. Lorenzo Moulin, depois vem torre G2. Então, vamos ver essas 3. Bispo E4. Bispo E4, aqui, rei G8. Agora, vocês estavam a dizer torre G2? Aqui era? É nesta linha que querem jogar torre G2? Opa, Giuseppe Roca. Boa noite. Bem-vindo aqui ao canal. Itália. Boa noite, Giuseppe. Vamos lá ver. Aqui, a italiana, eu sei dizer pouco, mas vamos lá ver. Bispo C2. Ah, sim, aqui o Guizer já está a dizer uma linha, mas eu vou dar, a gente vai ver as 3, ok? Não tem mate em G2. Pois não, Nil, não é. Pois, aqui, Guizer, continua a insistir. Aqui, torre G2 ainda não é mate porque torre toma G2. Exatamente. Por isso, exatamente. Por isso é. Este aqui, na verdade, dá para ganhar, mas é repetindo os lances. Agora, em relação à ideia de Bispo em B1 que tinha sido dada, o rei foge para G8 e agora, novamente, a torre não pode ir para G. Na verdade, a ideia tem de ser repetir os lances. Porque aqui, a forma correta de ganhar esta posição é, e vocês já perceberam isto, é tapar o caminho da torre. Isto porque eu quero, deliberadamente, pregar o meu Bispo porque eu vou oferecer a torre em G2. Porquê que eu vou oferecer a torre em G2? Simples. Porque eu quero remover o defensor da casa F2. A ideia aqui neste caso é que nós queremos remover o defensor da casa F7. Ou seja, eu vou oferecer a torre e agora, este rei não pode jogar para o lado nenhum. Isto não pode acontecer. Este Bispo vai ter de capturar a torre e agora temos o nosso padrão. Qual é o nosso padrão? Pessoal, como é que é? Como é que a gente concretiza isto? Ah, vocês têm de saber isto. Isto tem de ser o toque. Isto tem de ser coisa para 10 segundos. É o tempo de vocês escreverem. não? Ah, exatamente. Bispo H6, Bispo G6 e está feito. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, isto aqui vai continuar com Bispo H7, Rei Foz, Bispo G6, Rei Foz, Dama Cheque, Rei Foz e tumba. E porquê que isto dá mate? Porque o Bispo não está aqui. o Bispo precisava de defender esta casa. E este tema é importantíssimo. Então vamos aqui mostrar outra vez. Cheque. Agora, nós vamos ter o nosso tema descoberto e vamos tapar a torre porque queremos colocar a torre nesta casa. Rei Foz, Cheque, oferece o Bispo e pumba, 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 pumba. E acabou. E lá está. Esta já é, mas Michael, esta já é uma forma mais avançada de nós concretizarmos um ataque descoberto. E no início nós não íamos ter capacidade para fazermos isso. Mas agora que nós já sabemos que temos de estar atentos aos defensores, nós já sabemos que já há aqui uns pormenores e já podemos preparar os nossos ataques descobertos de modo a dar checkmate. Ok? Vamos ver aqui o chat. Sim, sim, Miguel. Exatamente. Foi exatamente isso. Agora, vamos ver aqui o largado. Esse é um tema de como dar mate de Bispo e Dama no Rock, exatamente. Este padrão é espetacular, Anjinho. E eu vou mostrar outra vez. Eu não quero que vocês tenham dúvidas nisso. Portanto, aqui tapa o caminho, não se esqueçam. A torre agora já não consegue defender esta casa e agora temos o nosso padrão de mate. Muito importante. Dúvidas nisto? Pessoal, alguma? Como conseguir chegar a esta posição numa partida? Uh, isto é a pergunta de um milhão. Isto é uma pergunta de um milhão de euros. Oh, Anjinho. Como é que a gente consegue fazer isto, não é? Wagner, depois eu vou mandar para o Luís o mate que apliquei, certo? Exatamente. Depois envia-me, e vamos então aqui à próxima posição. Próxima posição. Já estamos, já repararam como nós começamos pelos básicos e estamos agora a ir para trás. Esta já é uma posição de meio jogo. E aqui, na verdade, eu tenho de confirmar só, são as brancas ou pretas. E aqui, na verdade, são as brancas que jogam. E esta é uma posição difícil. Esta é uma posição difícil para as brancas. E as brancas aqui estão a sofrer muito, 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 muito. Isto porquê? Porque existe uma série de temas, um deles é esta pregagem, e as brancas vão perder este jogo. Indevitavelmente, este jogo vai ser perdido se nada for feito. E então, nós temos de agir e temos de agir já com muita urgência. Então, como é que nós jogamos nesta posição de brancas? Ideias. Esta é uma questão que eu tenho de sempre, ó Anjinho. Como é que eu posso chegar a estas posições? O problema é que depois tens o meio jogo, tens a apertura, tens os conceitos estratégicos, posicionais, táticos. Isto entra tudo. Por isso é que a chandreza é espetacular. e por isso é que só 0,4%, acho que são 0,4%, 0,3% dos jogadores é que conseguem ter um título. Ok, vamos lá então. Luís, tenho uma partida imortal minha, que gostava que eu desse uma vista dodge. Ok, envia-me isto depois, Wagner. Mas vocês que me enviem pelo Discord, e assim amanhã eu posso fazer uma seleção, ok? Porque isto hoje a gente vai esticar, vai esticar um bocadinho, só. aqui o Michael, se Bispo F6, sim, por exemplo, exatamente, Bispo F6 não me dá mate, é isso mesmo, Michael. Portanto, esta ideia aqui é perigosa, não é? Portanto, isto aqui é muito perigoso. É só ameaça de mate, tem um. Agora aqui o Gruffux, Caval de C2 para não perder a torre. Ok, temos aqui uma primeira ideia, Caval de C2, agora, a questão aqui, Bruffux, é que, se eu volto a jogar para C2, eu penso que levas com o H6 e perdes o Bispo. Aqui temos uma sugestão interessante do Sanguico, certo? Portanto, o H6 já é complicado. Portanto, eu penso que esta linha não resulta. Agora, temos aqui uma linha sugerida pelo Sanguico, que é B4. B4 e com a ideia de torre B1. Muito interessante. Aqui, na verdade, se a dama tomar, isto será um blunder para as pretas, devido à ideia de torre em B1. E torre B1 tem a vantagem que vai conseguir capturar pelo menos uma peça das pretas. Agora, é claro, aqui vamos assumir que as pretas não fazem a genera. As pretas podem jogar a dama para F5. Agora, H6 porque torre H3? Eu não percebi, Miguel. H6 não porque torre H3? Ou será torre H3? Eu não percebi as coordenadas, Miguel. aqui, o anjinho está a dizer dama D5, ameaçando o mate. Ok. Aqui o Michael, mas o D pode ir para B5 mantendo o mate e ganha um peão. Vocês estão a falar de que linha? Eu depois já vou continuar com esta linha, Luís. Vamos ver então aqui. Nesta posição vocês estão a dizer o que é que vocês estavam a dizer nesta linha? Anjinho. Depois do D4 dama D5, era isso? Era esta a sugestão ou vocês estavam a dar outras? Estou aqui a tentar perceber. Portanto, aqui, eu não percebi a sugestão do Miguel e a B4, ah, B4 dama D5, ok. B4 dama D5. Sim, esta ameaça de mate é interessante, claramente. Mas aqui, 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 como é que eu defendo isto? Torre G3, talvez. Torre G3, mas aqui, claramente, as pretas estão melhor, não é? Sim, anjinho, aí as pretas estão melhor, indiscutivamente. Torre F3 também é um lance, exatamente. Torre F3, eu penso que também será um argumento, se bem que aqui há F6. F6 é mais preocupante um pouco. Torre G já evita esta ideia, porque o Bispo toma, que eu já vou mostrar a seguir. Porque a ideia, na verdade, ao jogar este lance para F5, a ideia vai ser parecida à ideia da ameaça de mate, ok? Na outra linha, se B4, dama toma B4, tarará, ah, ah, ok, estou a perceber, Michael. Vamos ver, se aqui, aqui, ok, tarará, dama toma B4, torre B1, dama A5, sim, dama A5, exatamente. E a ideia, agora aqui, era que a gente jogava cavalo de C4. Ou seja, a gente vai conseguir, sempre conseguir, capturar aqui qualquer coisa. É claro que a torre não pode tomar o Bispo, e é obrigadíssimo pela observação, Michael, mas, na verdade, as brancas estão a conseguir voltar ao jogo, não é? Aqui eu posso mostrar como é que isto podia continuar. Por exemplo, imagina, a ideia de capturar o peão de A2, na verdade, dá vantagem às brancas, não é? Porque agora eu já posso capturar aqui. Isto porque a torre está a defender o mate. E a alternativas de dama em D5, como nós tínhamos visto há pouco, eu penso que aqui já podemos jogar cavalo E3. O cavalo agora já conseguiu. É, mas agora aqui a diferença, anjinho, é que o cavalo já consegue defender o mate, e já consegui centralizar o cavalo. Torre Toma Bispo? Não há necessidade, Sanguico, acho eu. Não preciso dar qualidade, depois não. Aqui parece-me que cavalo E3, está tranquilo. Porque, mas não tem dama E4. Dama E4, na verdade, eu posso jogar várias coisas. Este é um dos lances, não é? Dá uma patragemina não me agrada muito, mas, mas Torre D1 e penso que está, lá está, não é fácil jogar esta posição para as brancas, mas é jogável, na minha opinião. Na minha opinião, isto aqui ainda é jogável, perfeitamente. Michael, concordas? Aqui é claro, a dama E4 e o Bispo estão fortes, mas, mas, mas não há nada assim de muito claro neste momento, pelo menos. Agora, vamos ver a nossa outra linha. imaginem a linha, até, eu posso mostrar esta linha como tínhamos visto há pouco, ou seja, esta linha, e depois mostro a minha sugestão. Nós temos isto, torre aqui, e agora, aqui, vocês tivessem jogado pretas, o que é que vocês jogavam? Caval G6, Caval G6, muito bem, Caval G6, provavelmente agora dama D1 e tentávamos sobreviver a esta posição. Agora, aqui temos R8, ok, R8, aqui no caso de R8, eu penso que a dama já tomava F7, não é, anjinho? Aqui, na verdade, eu poderia capturar o peão. Aqui, vocês, o Nizovic me mostrou esta posição, mais para mostrar qual seria o plano de sobrevivência para as peças brancas, ok? E, portanto, a posição que o Nizovic estuda no livro é esta, é com dama F5. E a ideia, o argumento dele é que a torre vai para G3 e estão a ver, isto é parecido e a ideia é a seguinte, se as pretas tentarem expulsar o Bispo, que é um lance muito humano, não é? Então, aqui, na verdade, o jogador das brancas vai jogar Caval de C4. A ideia aqui é a seguinte, a dama, segundo ele, se este peão capturar, agora isto já dá empate, porque o Caval toma D6 e, por outro lado, se ele tentar reposicionar a dama, agora já existe aqui um tema que não só sobrevive para as brancas, como também ganha o jogo. Ou seja, Caval, dama foge e Bispo vai para F6. Lá está, este é o estudo do Nins vídeo, ok? Nós depois podemos voltar a ver a linha que nós estávamos a discutir, mas a ideia agora aqui é a seguinte, se a dama tomar a dama, que é a única hipótese, não é? Agora, nós vamos ter o nosso moinho de vento. Lá está. Nós procuramos um padrão numa posição catastrófica, não é? Que está perdida e agora isto aqui vai ser interessante porque nós vamos conseguir conquistar as peças quase todas e bem, esta posição agora pelo menos é uma posição em que as brancas estão em vantagem. Agora, vamos então aqui atrás. Portanto, isto aqui, a importância desta partida é mais para vocês verem que o moinho de vento poderá ser um recurso que dá a volta ao jogo se vocês estiverem em desvantagem. Agora, em vez de cavalo é 3, ok, estou aqui a voltar atrás, portanto, em vez de cavalo é 3, cavalo é 5, mas cavalo é 5 perde material, não? O peão pode tomar ou não? guisar. Aqui o peão pode tomar, não é? A ideia é boa, eu percebi. A tua ideia era apontar aqui para para a casa F7, não é? Mas na verdade não resulta. Agora, em relação à sugestão que vocês tinham dado, realmente essa sugestão é interessante. Aqui a torre vem para aqui e agora provavelmente o F aqui parece-me um erro. Agora, a ideia do cavalo em G que nós estávamos a ah, aí bispo toma H7. Eu não estou a perceber, guisar. Vamos lá ver então aqui. Portanto, estás, 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 estás. Aqui, aqui, bispo toma H7, é? Vamos lá ver. Eu jogo aqui, peão toma, bispo toma H7. agora cavalo G6, certo? Eu acho que estás a oferecer muitas peças. Aqui estás a pensar a oferecer torre pelo cavalo. Eu acho que isso já não dá, não é? Porque, vamos lá ver, isto agora, a nível de material, as pretas têm mais dois pontos. A guisar. É complicado. não achas? Aqui, acho que isto já é difícil. É, aqui, acho que já é mais difícil. Agora, vamos aqui atrás. Em relação à linha direta, que era esta aqui, na verdade, eu não tinha estudado isto, mas, vamos ver. Esta ideia não resulta, não é? Porque o plano é o mesmo. Agora, a ideia de jogar o cavalo para G6, bem, o cavalo de G6 realmente neutraliza, não é? Eu penso que neutraliza aqui o ataque. Aqui, provavelmente, eu jogava dama D1. Dama D1 e agora, talvez, é complicado. As pretas estão com um jogo muito forte. Aqui, as pretas estão com um jogo muito forte. Na verdade, este plano das brancas só resulta de se as pretas tentarem remover o bispo de G5, não é? Ou seja, ou com o lance de F6, ou com o lance de F6, ou com o lance de F6. Eu acho que é só com o lance de F6. Mas, eu diz, eu vi que ele estuda isto, H6 para H5. H6 para H5? Nesta linha, Michael, aqui, o chat tem delay. Como o chat tem delay, isto, nesta linha, H6 para H5? Ou H7 para H5? Ou H7 para H6? Será que é um destes? Nesta linha? Ah, então, então, queres H6 para H5? Mas, espera, H5 é onde está a dama. Então, eu, quando jogar aqui, qual é a peça que queres colocar em H5? faz negras? Mas, H5 é esta casa. Michael, é isto? Ou é a que estou a ver mal? H5 é um peão, não é? Ah, está bem. A ideia de H6? Ok, sim, sim. A ideia de H6, possivelmente, é a melhor. Sim. Eu também acho que sim. Bispo C1, e, sim, é assim, a nível posicional, as pretas estão melhor, indiscutivelmente, porque a bateria da dama com o bispo é muito forte, mesmo o cavalo, o cavalo preto, a longo prazo, poderá entrar ou em F4, ou em H4, ou seja, isto é complicado. É complicado. Há ideias a longo prazo disto, há pressão também na casa G, claramente, aquilo só resulta se as brancas fizerem a genera, ok? É, mas o problema, Guizer, do lance F3, realmente o F3 defende bem, mas o F3 também tira a torre de jogo, porque depois a torre já não pode deslocar-se para esta direção, não é? Ou seja, tira muitas casas à torre, e por isso é que, apesar do jogo, a nível material estar igual, posicionalmente as pretas estão melhor. Ok, vamos à próxima posição. Portanto, aqui vocês conseguirão descobrir realmente uma forma de cortar, não, 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 isto são posições que o Nisovic estudou no livro Poison. Na verdade, a gente vai ver uma posição que ele jogou dentro de instantes. Eu penso que não é ainda a próxima, porque nós temos um, dois, nós temos dois diagramas, e depois vamos ver três partidas analisadas. Estes próximos diagramas são muito simples. Por exemplo, nesta parte da matéria, que ele, o arremate, ah, Anjinho, desculpa lá, eu fechei, mas a ideia ali era muito simples, era a mesma ideia do moinho de vento. Ou seja, a torre e o bispo, Anjinho, iam entrar, e depois, a torre, à medida que ia fugindo, ia capturando uma série de peças. Ok, Anjinho? Agora, aqui, ok, o Largado e o Michael já disseram dar uma H8, mas antes de dar a resposta, convém enquadrar-vos, mais ou menos, em que é que está, em que é que consiste esta matéria. Isto aqui, já não tem a ver com o descoberto, mas sim com o ataque duplo. Ok? Portanto, neste caso, ele termina o capítulo com o ataque duplo, e vocês já viram, e muito bem, que, neste caso, as brancas jogam, e têm um recurso fortíssimo, que é a ideia de jogar dama para H8. E aqui, porquê que dama H8 é bom? Dama H8 é um grande lance, porque o rei não pode evitar a captura, portanto, o rei tem de tomar, e depois da captura do rei, eu vou jogar o bispo para F6. Agora, aqui, para o pessoal que joga há menos tempo, vocês podem pensar, ah, mas a dama toma o bispo e tal. Mas o problema, é que, enquanto este bispo está a dar cheque, eu fiz um ataque descoberto, e destapei a torre. Ou seja, neste momento, este rei, está a levar cheque, por parte da torre, e do bispo. Ou seja, o rei é obrigado a fechir, e agora, temos o nosso mate. Mate, com o rei, com o torre, e o bispo. Ou seja, temos aqui, então, um ataque duplo. Duvidas nisso, pessoal? Isto é muito fácil. Vou mostrar aqui outra vez. Timba, timba, e temos, então, aqui o nosso mate. Fácil? Alguém está com dúvidas? Boas, Ricardo. F, Boa noite, bem-vindo aqui ao canal. E, boas, Ricardo. Então, portanto, isto aqui é a cheque mate, certo? Vamos, então, à nossa próxima posição. Só aqui, para recapitular, então, temos o sacrifício, rei captura, e este é outro padrão, muito importante. Já sabem que os bispos em fiancuito, ou seja, na diagonal maior, são sempre peças, muito fortes, e neste caso, nós estamos a explorar, esta diagonal, e conseguimos entrar, com a torre, em H8. Então, próxima posição, como vocês já repararam, isto é muito simples, e a próxima posição é esta, e também aborda o ataque duplo. Esta aqui, é mais complexa, um bocadinho. Ideias. Portanto, aqui jogam as brancas. Ok? Eu quero que vocês me dêem, a linha toda. Porque, ok, dama H8, é fácil de ver, mas, cavalo G6, ok, eu só vou me ver as peças, quando me derem a linha toda. Portanto, dama H8, com cavalo G6, ok, dama H8, rei toma, cavalo G6, e agora, o rei foge para G8, e o que é que jogas a seguir, Michael? Entretanto, o resto do pessoal, pode também dar as suas linhas. parece-me que desistes, Michael. Dama H8, cavalo F7, cavalo H6. Muito bem, Miguel, é isso mesmo. Cavalo E7, cavalo E7, cavalo E7, não é possível, Lanzinho. Talvez em F7. Aqui, exatamente, tira o cavalo, e dá mate depois, diz o Gizzer. Ok, então vamos lá. Ah, estes exercícios do Nizovic, são muito bons, Ricardo. Vamos lá. Aqui, estavam a dizer esta linha, isto aqui, na verdade, também dá mate, mas só que demora mais algum tempo, porque a torre vai para 1, temos rei G2, a torre, rei, torre, rei, torre, rei, e depois, a torre tem que sacrificar, e agora isto vai acabar, é mate. Mas bem, não há necessidade, e claro, isto aqui, porque é que eu não joguei o rei para aqui, porque senão, a torre capturava, não é? Agora, ainda mais forte, é o sacrifício, da dama, e a dama H8, o rei é obrigado, a capturar, e agora, na verdade, vamos ver esta, que tinha sido sugerida, se o cavalo, toma o peão de G6, o rei vai fugir, e acabaram-se os cheques, e aqui seria, a morte do artista, não é? Porque aqui, as brancas, estão perdidas, então, é muito importante, que o cavalo, tome o peão de F7, isto porquê? Porque o rei, não pode fugir para G7, e é obrigado a fugir, para a casa G8, agora, temos cavalo H6, e o cavalo, está a controlar esta casa, está a atacar esta, e o bispo, está a controlar a diagonal, ou seja, temos checkmate, lindíssimo, e, ok, vamos ver aqui, é, o chat tem sempre um delay, ao manual, é um delay, pelos vistos de um minuto, ou de 30 segundos, à volta disso, é verdade, é a morte do artista, pá, mas bem, muito, muito bonito, este, este mate, e, também, é um mate, que se vocês derem, o vosso atroçar, faz de vos uma venha, e diz, é pá, eu não jogo mais contigo, tu jogas muito, não é? Portanto, é muito bom, eu vou mostrar aqui outra vez, ou seja, temos o sacrifício, rei captura, e agora, temos o nosso padrão, de mate, com cavalo, e bispo, dúvidas nisso, pessoal? Aqui, havia uma, se tirar o cavalo, para D3, ah, na verdade, aqui, tudo o que não for dar mate, D3, é, guisa, vamos ver aqui, na verdade, cavalo, G3 aqui é, aqui, o problema é que existe F6, é essa a ideia, guisa, o problema é que, tu aqui queres explorar, o ataque duplo, e tu queres dar, antes, ah, antes, na posição anterior, a posição anterior, está fechada, vamos lá ver, ah, cavalo, D3 aqui, ok, cavalo, D3, também, vai dar mate, indiscutivamente, agora, cavalo, D3, talvez, torre E5, e, ah, bispo toma, e, bem, e a seguir, tens mate, não é? Agora, a diferença é que este mate é mais bonito, é só isso, porque, sim, o teu lance também ganha o jogo, a diferença é que é mais bonito, oh, anjinho, é assim, se tu puderes dar mate, com o estilo, das mate com o estilo, boa noite, João, então, nós estamos, estamos na, bem, já fizemos um pouco mais da metade dos ataques, mas ainda temos muito material para hoje, João, e, portanto, nós estamos no My System, e, é, mas, exato, mas, mas vocês, este mate é fácil demais, não é? Não tem piada, isto aqui é mesmo muito fácil, vamos lá ver, um lance, dois lances, três lances, ok, e aqui nós temos, um lance, dois lances, três lances, é igual, é igual, já viram, são três lances contra três, mas a diferença é que este é um mate de Bispo e Caval, é outro nível, é que o primeiro pode ser feito por um jogador de 800 de aula, o segundo é um jogador de 2000, não é? Dá logo ali outra coisa, exatamente, nem precisa de capturar o peão, Lorenzo, eu penso que tem de ser tomando a F7, tens outra alternativa? Se tivesses outra alternativa, a gente vê, ó Lorenzo, eu posso colocar aqui a posição inicial para o João, que acabou de, acabou de chegar, portanto, a posição era esta, João, e, nós estamos a ver, neste momento, ataques duplos, ok, e, ah, no outro mate, certo, certo, sim, exatamente, nem precisava, e, portanto, a posição é a mesma, esta aqui, ok, portanto, e isto aqui termina em mate, aqui um anjinho tinha dito, e se o Caval jogasse para aqui? Sim, o Caval aqui também dava mate, mas bem, mas não era tão espetacular, vamos então aqui à nossa próxima posição, e a nossa próxima posição é, oi, 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 e eu tenho de confirmar só a cor, eu penso que aqui são as pretas, exato, e, portanto, nesta posição, são as pretas que jogam, como é que vocês concretizam isto? Aquele mate é lindíssimo, por acaso, é, aqui jogam as pretas, e isto agora já começa a atingir um nível mais desafiante, eu não gosto de dizer difícil, desafiante, porque nós precisamos é disto, é desafios, depois então, terça-feira nós vamos ter a nossa batalha de canais, vocês, a gente vai fazer assim um treino, provavelmente mesmo na segunda-feira, vai ser um treino assim, hardcore, para puxar pelos, pelos, pelos jogadores de equipa, e, acho que vai ser interessante, torre toma G7, torre toma G7, Guizer, G7 está aqui, mas aqui são as pretas que jogam, eu não quero fazer um lance que capture o meu próprio peão, será que é torre toma G2? Ok, torre toma G2, ok, então torre toma G2, temos aqui a primeira, a primeira sugestão, tirar a torre, e depois cheque com o cavalo, a questão é para onde é que vais tirar a torre, Miguel? Tirar a torre, e depois cheque com o cavalo, e cheque com a dama, eu preciso de planos mais específicos, torre F1, diz o largado, portanto torre F1, é importante que vocês me deem, mesmo as coordenadas, porque não pode ser uma coisa vaga, não é? Tem de ser cheque duplo, e exatamente João, a dama está a cair, e exatamente, ok, então, aqui o João, eu penso que está a sugerir, esta ideia, não é? A questão é, qual é a forma mais, rápida, de concretizar isto? torre F1 com cavalo de G3, ok, já estamos a chegar aqui a algumas linhas interessantes, portanto aqui, eu vou colocar a verde, portanto, torre F1 com cavalo de G3, a outra linha que acabaram de dar, torre F1, rei H2, dama E5, G3, dama Thomas G3, boa noite William, tens toda a razão, mas e se o rei fugir para F1? para F1, o rei pode fugir para F1, não é William, essa linha tens toda a razão, dá mate, na verdade, eu posso mostrar a linha ao William, aliás, a toda a gente, a linha que o William estava a dizer, é esta, torre F1, rei foge, dama vem aqui, peão avança, e dama dá mate, agora a questão é que, nesta linha da torre F1, bem, na verdade, a dama não pode tomar, não é? então torre F1, o rei é obrigado a tomar, a questão é qual é a continuação aqui, eu penso que já repararam todos, que há aqui grande potencial, o problema de torre F1, é que a dama toma, não pode, João, não pode porque é um cheque duplo, só aqui voltar atrás, aqui, a dama não pode tomar, porque a dama está a dar cheque, ou seja, apesar desta torre estar a ser atacada, e esta dama está a ser atacada, como as duas peças estão a dar cheque simultaneamente, nenhuma pode ser capturada, o rei tem de tomar, é interessantíssimo, não é João? Agora aqui, como é que vocês continuam isto? Isto é xadrez espetáculo, vocês, isto é muito bom, Caval de G3, ok, vamos ao Caval de G3, Caval de G3, e agora o rei vai fechir para aqui, não é? Porque o rei não pode voltar, não pode ir para a frente, não pode jogar para a casa branca, ou seja, tem de ir para E1, e agora? VG3, V de Vegeta, e agora pessoal? Dama G1, ok, temos aqui uma ideia de Dama G1, isto agora é entrar aqui, entrar aqui a parte do jogo posicional, nós queremos, eu vou dar-vos uma pista, nós queremos, ou tentar dar mate, ou tentar ganhar material, não é? Portanto aqui, Dama E3, Dama E3, Dama E3, ok, temos o Guizar, o Largado e o Anjinho, que estão a sugerir o lance, Dama E3, ok, Dama E3 restringe mais o rei, realmente restringe muito mais do que o lance, Dama G1, agora, o manual, Dama E2, leva o rei para C1, ok, Dama G1, e depois aqui o Michael diz Dama G1, e depois Cavolo E4, e pega a Dama, ok, então vamos ver, vamos ver estas duas, não é? Esta, e esta, se a Dama jogar para G1, aqui, na verdade, o rei vai fugir, para D2, e aqui, vamos lá ver, Cavolo E4, é a linha que toda a gente está a dar, e agora Cavolo E4, Dama toma Cavolo, e eu tenho curiosidade em saber, como é que vocês continuam isto? É troca? Será que é? Eu não sei, há tantas isso, dá para conseguir mais do que a troca, vocês trocavam já? Aqui o Largado está a dizer, Dama E2, a Bavi está a dizer Cavolo F1, ok, Dama E2, Cavolo F1, temos duas ideias, mais ideias, Cavolo F1 é 4, Cavolo F1 é 4, diz aqui o Anjinho, ok, e se eu disser, que só há uma forma correta de jogar isto? Todas as outras perdem o jogo? Boa noite, Alexandra Off, incansável como sempre, Dama E2, rei C1, diz o Manuel, ok, portanto, vamos ver, Dama E2, rei C1, depois aqui a continuação, boas, talent player, ok, ok, nós estamos a ver o My System Talent, vieste a tempo de apanhar com as análises, vai ser muito bom, vamos lá ver, Dama E2, rei C1, Dama E1, Dama E1, interessante, ok, Dama E1, eu estou aqui a tentar acompanhar a linha do Manuel, rei C2, rei C2, e agora Dama Tomé E4 com mate, não sei se é mate, manual, mas é claramente interessante, ok, então vamos ver, a primeira ideia do Cavalem F1, que foi dada aqui pela Babi, tem um pequeno problema, mate, e isto seria um pouco chato, porque, eu já perdi vários jogos assim, agora, isto já me aconteceu, isto nas partidas blitz, soares frios durante a noite, é um pouco chato, agora, a outra ideia que vocês tinham dito, era tomar aqui o Bispo, mas na verdade, Torre C8, Torre C8 obriga o rei a fugir para H7, e agora, Dama C2, Dama C2, e bem, as brancas conseguiram sobreviver ao mate, o que é também um pouco chato, veja, isso é muito chato, olha, o jogo que eu fiz com Nakamura, eu digo, ahá, eu tenho mate, ting, leve mate, mas bem, esse também é um pouco chato, então vamos aqui à próxima linha, a forma correta, é a forma, portanto, a maneira de jogar, que o Manuel disse, ou seja, Dama E2, Rei Foz, Dama Cheque, Rei Foz, Dama Captura o Bispo, e agora, a única diferença, em relação à linha, que o Manuel tinha dito, é que realmente, não dá mate, mas, ganha muito material, porque agora temos Caval de Cheque, e o problema é que este rei, não pode continuar, a proteger a Dama, portanto, esta é uma tragédia, é tipo, Romeu e Julieta, eles eram tão felizes, quando estavam juntos, mas bem, o destino separou-vos, portanto, aqui, tumba, e agora acabou, a Julieta morreu, certo? Portanto, a ideia é esta, e, portanto, aqui vocês, este tático não é fácil, claramente não é fácil, mas, mas é interessantíssimo, porque se vocês conseguirem, colocar em prática, este, este tipo de posição, rapá, isso é um exemplo, vocês, é no que dá ler o Nisovic, depois aparecem-se exemplos, tipo o ladrão, o assassino, o Romeu e a Julieta, ou seja, isso saem coisas estranhas, mas bem, é verdade, ponto de victory, vamos ver então aqui outra vez, só para verem com calma, ou seja, este lance, torre F1, é lindíssimo, porque, parece que está a cair tudo, e na verdade, não está a cair nada, isto continua, com este, este, esta continuação forçada, não é? O rei não pode fazer nada, e agora, a ideia de, dar o cheque com o cavalo, obriga o rei, a fugir, e acabou o jogo, mas bem, vamos então aqui, à nossa próxima posição, e na verdade, nós vamos seguir, para as partidas analisadas, então, partida número 1, Richard Retti, contra, Saviely, Tartacalbor, o primeiro nome, foi meio termido, mas bem, lá consegui dizer, acho que é Saviely, Saviely, eu não sei falar russo, mas bem, será algo assim do género, e esta é uma miniatura, e é uma partida espetacular, como é uma miniatura, eu não quero mostrar os lances, sem que vocês pensem um bocado, esta é uma partida, que apenas teve, 11 lances, 11 jogadas, de vocês, ou seja, o Tartacalbor, foi completamente, amassado, aqui, pelo Richard Retti, na altura, o Retti era novíssimo, acho que o Retti, tinha 23 anos, na altura deste jogo, esta partida, foi jogada, em, 1910, e, o Retti, tinha 23, e o Tartacalbor, Salveiro, tinha, 25 anos, acho que é Tartacalbor, que se diz, Tartacalbor, é um nome, bom demais, não, 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 a Mata Pastor, não foi, mas, mas tem a ver, com, tem a ver, com o que a gente, teve a estudar, ok, ou seja, com ataques descobertos, e, acreditem, vocês, isto vale ouro, ok, o pessoal, de vez em quando, fala ouro, mas isto vale ouro, é mesmo, a verdade, este jogo, é tão bom, e é tão curto, e por isso, tem sempre piada, então, vamos lá, E4, C6, é verdade, pessoal, e as pretas, desistiram, não joguem a Karakon, estou a gozar, estou a gozar, calma, a gente, agora aparecia-me aqui o Fred, logo a dizer, oh Luís, como é, não joguem a Karakon, a Karakon é perfeitamente jogável, mas sim, isto foi uma Karakon, e perdeu-me 11 lances, o Tartakaur foi completamente amassado, vamos continuar, isto segue com o lance, D4, D5, cavalo de C3, toma, toma, e aqui, concordam todos, que esta posição, é ainda jogável, concordam todos? Mas eu consigo safar, moa pão de victory, as negras, certo? Portanto, concordam comigo, que as negras estão aqui bem, moa ha ha ha, pão de victory, safei-me dessa vez, na teoria, exatamente, são guico, exatamente, e vamos então, aqui continuar, temos, temos, cavalo, F6, eu vou repetir, temos, cavalo F6, concordam, que isto continua, na teoria? Eu vou dar um tempo, para vocês pensarem nisso, não, ok, boa, são guico, o que é que diz a teoria? Ai, foi na altura certa, oh pão de victory, foi no momento, em que saiu aí no chat, muito bem, são guico, deixa-me marcar aqui, num papel, porque, oh pão de victory, vamos começar, a bloquear palavras, eu tenho de marcar isto, senão eu vou começar a trocar tudo, não posso dizer isto, não posso dizer, ok, ok, já, ok, já tenho aqui duas, bem, eu concordo aqui, com o sanguico, os livros, se foi-me outra vez, os livros, não concordam, com esta jogada, o que, os livros, dizem, é que, o lance, bispo F5, é o lance, mais natural, certo? e, isto aqui, poderia continuar, com, por exemplo, o cavalo de G3, bispo G6, e, epá, mil e uma formas de continuar, bem, o H4, é um dos mais comuns, certo? Isto aqui, normal, perfeitamente normal, a questão é que, as pretas, as negras, já foi à vida, fogo de ponto de victory, as negras, aqui, a questão, deixem-me só aqui, voltar atrás, as negras, quando jogam, o cavalo para F6, colocam aqui, uma pequena questão, ao jogador das brancas, o que é que as brancas, vão jogar, a seguir? Eu já sabia, que isso ia ser uma avalanche, oh anjinho, agora também não posso dizer isso, já foi à vida, bem, ok, os, o que é que dizem, as obras primas, que foram publicadas, ao longo de, séculos, sobre xadrez? Exato, anjinho, correto, aqui, não é preciso inventar muito, cavalo toma, eventualmente é toma, e a nível estrutural, as pretas estão pior. Em todo o caso, aqui, o Richard Retti, vai fazer um lance, devido uso, que não é o melhor, claro, o melhor lance, é partir aqui a estrutura, as negras, na verdade, poderiam, a capturar, ou com o G7, ou com o E7, mas, ele vai jogar, dama, para, D3, D3, dama D3, e dama D3, é devido uso, mas, é um lance, que acaba, por fazer sentido, cavalo de G5, não sei, porque perde um tempo, largado, mas, não sei, é interessante, mas, partir a estrutura, parece-me sempre, uma boa ideia, agora, a centralização da dama, é muito interessante, é devido uso, mas, é muito interessante, isto porquê? Porque as negras, vão jogar, E5, e a ideia, do Tartacauer, é explorar, o mau posicionamento, da dama, contudo, este lance, é perfeitamente jogável, contudo, é preciso ter, muito cuidado, com este tipo, de posição, isto porquê? Porque o rei preto, negro, negro, ainda está, centralizado, e, como está, centralizado, nós, normalmente, não queremos, abrir a posição, porque, eventualmente, poderemos levar, com um ataque, devastador, isto continua, com o lance, peão, por, e, as negras, vão jogar, dama, A5, com a ideia, de recuperar, o peão. O que é que vocês acham, desta, desta posição? qual é a vossa opinião, em relação a isto? Nós estamos, no lance, 6. Gostam, não gostam, porquê? Argumentos. Pessoal, discutam. Assim é safo, não passa-se mais um minuto. Não, eu estou a gozar, nada disso. Ideias. Bispo G5. Ah, isto deve ter sido há pouco, Guizar. Sim, Bispo G5, seria uma ideia, também interessante. Mas sempre que vocês puderem, partir a estrutura, normalmente é uma ideia. É, eram só, dois dos melhores jogadores do mundo, Manuel. Nada de especial. Mas parece, não é? Os torneios escolares, é que, há muitos jogos com, matem 4, matem 5. Ok, aqui o Michael está a dizer, que não gosta, porque acelera o desenvolvimento, das brancas. Opa, perfeito. Boa, gostei. É mesmo isso. Esta posição das pretas, é devidosa. Porquê? Porque, enquanto a dama, está a sair muito cedo, as brancas, vão aproveitando, para desenvolver material. Aqui, o Tartacauer, captura o peão, e vocês, conseguem ver, neste momento, que as brancas, já têm, uma, duas, três peças, desenvolvidas, e as pretas, duas. Parece, que é só um tempo, mas a questão, é que são as brancas, que jogam agora. Como é que nós podemos, castigar, as pretas? Qual o loss, mais agressivo? É verdade, largado. Cavalo, F3, roco longo. Eu vou precisar, que vocês cheguem, a um consenso. Vamos ver, qual é o, o que é que a maioria diz? Rocão, diz aqui, o Michael, já temos, três rocos longos, não é? O pessoal está, a sugerir isto, em relação, na verdade, o cavalo F3, perde uma peça, não é? Porque, existe esta ameaça. Aqui, o Sanguico, também está a dizer, roco longo. Michael, exato, o, o cavalo F3, está fora, portanto, tem de ser mesmo, o roco longo. Então, todos jogavam, o roco longo. Exatamente, Lorenzo. Roque gigante. Quando, quando me proibirem, o roco longo, eu já sei. O roque gigante, o rocão, eu vou começar, a usar sinónimos. E bem, eu estou quase a safar, uma das três proibições. Estou contente. Foi bem? Então, vamos ver. Realmente, o lance mais agressivo e mais espetacular é o roco longo. Aqui, o, Tartacower, todo feliz e contente, pensou, ok, 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 eu não vou capturar cada ama, porque senão existe a ideia da torre. E eu não quero perder a torre. Então, eu vou capturar o cavalo, com o meu cavalo. e bem, e aqui sou uma pessoa feliz, porque eu estou a ganhar, por, três pontos. Acham que as pretas estão ganhas? As pretas, neste momento, estão a ameaçar, dar um duplo. ideias. As pretas têm três pontos a mais, e estão a ameaçar dar um duplo. Eu aqui vou dar-vos, um minutinho, para pensarem no assunto. Aqui o largado já está a dizer, dama deu oito, o sanguíaco está a dizer, torre, ok, então vamos lá. Temos a primeira ideia, temos a segunda ideia, mais, qual era a terceira ideia? Ah, bispo C3, mas bispo C3, ah, bispo C3, ok, temos três ideias, mais. Bora pessoal, já temos dois votos, para a dama deu oito, mais ideias. bispo F4, ok, bispo F4. Agora, eu penso que já temos aqui algumas, a questão, exato, sanguíaco, é que era um melhor lance, não é? É sempre o melhor lance, que nós queremos. Faz sentido de dama deu oito, ok, então, eu vou aceitar o vosso dama deu oito, mas eu não vou fazer o lance ainda, porque um lance destes, tem de ser calculado, não podem sacrificar, sem ver a continuação. Qual é a continuação? Vamos ver quem é que consegue dar uma linha toda, sem dever as peças. Dama deu oito, se isto der mate, claramente é o lance correto, se não der mate, tem de ser descartado. Dama deu oito, rei captura, bispo G5, rei vai para C7, e depois, largado. Depois do rei ir para C7. se não resultar, nós descartamos. Dama deu oito, ao tomar bispo G5, bispo deu oito. Ah, muito bem. ou seja, esta posição continua com, Dama D8, rei toma, bispo cheque, rei foz, bispo mate, acabou o jogo. Mais nada. Ou seja, e assim, o Savely, Savely, eu nunca mais digo o primeiro nome dele, o Tartacower, levou com um tarion, descomendou-lo, e bem, perdeu com mate, em 11 lances. Ou seja, já viram o potencial, que é vocês dominarem, os descobertos. Foi super interessante, sim, sim. Ele parecia, exatamente, ele parecia uma criança, não é, o Jogar, mas não uma criança qualquer, uma criança que aprendeu os movimentos, há pouco tempo. Porque, primeiro, foi muito materialista, segundo, subdesenvolveu as suas peças, terceiro, abriu o centro, quando o rei ainda não tinha rogado. Ou seja, muito, muito, permissivo. Ou seja, claramente um mau jogo aqui, por parte do Tartacower. Vamos só aqui, então, mostrar de novo. Portanto, a posição é esta. Esta é uma Karokan, que correu, terrivelmente mal. Na verdade, este lance de Dama D3, acaba por ser um lance de vidoso. Porque, Dama D3, as pretas, na verdade, poderiam ter tomado o cavalo. Toma, toma. E isto aqui continuava, eventualmente, com Dama D5. E aqui, lá está. As brancas não ficavam perdidas, mas, mas bem, as pretas são um jogo sólido, não é? Se as pretas estivessem jogado isto, estava tudo direito. E eu estou a dizer pretas, porque já se passaram 5 minutos. Daí eu tenho dito, numa única frase, 4 vezes pretas. Pretas, 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 pretas. E já agora eu vou dizer, livro, teoria, portanto, a teoria diz que isto não pode ser feito e tal. Estou feliz e contente, livre como um pássaro. Continua. Isto aqui, não aconteceu, e então, E5, toma, lá está. Isto é apenas de vidoso, porque não só as pretas estão subdesenvolvidas, como continuam a perder tempos. Isto está mal, está tudo mal, não faz sentido nenhum. Isto continuou então com o Rock Long, e agora temos o nosso tema de mate. Duvidas nisso? Já alguém conhecia este jogo? É mais fácil de perguntar, quem é que não conhecia este jogo? Uma partida de 1910. Portanto, o Reti tinha 23, o Tartacower tinha 25 anos. Ou seja, dois miúdos ainda. Fazer um lance, pronto, não, 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 nunca caias nessa tentação, Guizer. Tu tens de assumir que o teu adversário é sempre o melhor jogador do mundo. Mesmo que o tático que tu estás a calcular seja uma coisa difícil de defender, nunca, eu chamo isso de jogar para o barrete, nunca joges para o barrete, nunca assumas que o teu adversário vai fazer a genera. Tu tens sempre de assumir que ele vai fazer o melhor lance, ok? Ok, aqui o Michael não conhecia. Quem é que aceita um cavalo grátis de um grande mestre? Pá, na altura, já viste o que é que acontece? Mas a pergunta tem de ser feita ao contrário, ó, Largado, já viste o que é que acontece quando alguém aceita um cavalo a um grande mestre? Lá vai matar um onço, hã? Boa noite, Everton. Então, está tudo bem? Aqui, o Guizer não conhecia, a P, Richard, não é? Já mostro. Portanto, isto começou pelo Macaro e a diferença foi que as brancas jogaram Dama D3. Dama D3, E5, aqui, claro, eu vou repetir, as pretas podiam ter jogado assim e o jogo estava normal, mas as pretas fizeram as negras, jogaram E5. Claro, Pion Thomas, Dama Sheck e as brancas já aproveitam para desenvolver e agora Rock Long e isto acaba em mate porque nós temos Bispo G5 e finalmente Bispo Mate. Isto porque a torre está a controlar estas casas e o Bispo está a controlar estas. Ai, ai, eu não sei quem é que usa alertas. Ah, Marcelo T, bem-vindo aqui ao canal. Mas bem, Dama Santos, conhecias já este jogo, certo? Eu não sei se chegaste agora, Dama Santos, mas bem, vou mostrar outra vez, nunca é demais mostrar isto. Eu segui vou mostrar mais uma miniatura para concluir, portanto, aqui, isto acaba com este tema, não é? Isto muitas vezes nos, para quem faz táticos, no chess.com, ensaios concorrentes, esta posição aparece muitas vezes, na verdade. O que a maioria das pessoas não sabe é que isto foi o Reti a jogar contra o Tartacauer em 1910. Ok? Vamos à nossa próxima nunca mais jogou a Karo Kahn. E é assim que se traumatiza uma pessoa, Dama Santos. Bem, vamos à próxima posição. A próxima posição, o próximo jogo, aliás, não tem um nível tão elevado como este, na minha opinião, mas também é muito instrutivo. E foi jogado pelo Nizovic, Nizovic, não é? E o outro, isso foi jogado numa simultânea, e o adversário dele foi o Pastor Rykov. Ou seja, ele tinha guito, acho que eu, tinha dinheiro. Ryko, não. Ok. Mas, na verdade, este é o único jogo conhecido, deste Pastor Rykov. Portanto, ele não era jogador profissional, nem nada, do Gendros. Este jogo também foi feito em 1910. Na verdade, este jogo, eu consigo dizer em que dia foi feito. Foi feito no dia 18 de Dezembro de 1910. Ou seja, era quase Natal. E foi jogado numa simultânea. E esta simultânea, a informação que eu tenho tem de estar errada, diga-se passagem, porque a informação que eu tenho diz que o jogo tinha 600 minutos. Não faz muito sentido. Mas, bem, esta parte do controle de tempo ficam com uma ideia, certo? Mas era uma simultânea. Agora, vamos ver aqui. Clubismo já, pá. Então, vamos a isso. De brancas, então, nós temos o Nizovic e E4, E5, Caval, Caval. Aqui tudo normal, tudo direitinho. E as pretas vão jogar uma defesa steinitz melhorada. Ou seja, temos uma espanhola, temos aqui o Caval, portanto, berlinense, não é? E agora, Roque e as pretas vão jogar D6. Isto continua com o lance D4, Caval toma E4. E, bem, Caval toma E4 já nos deixa aqui a pensar em algumas questões existenciais, não é? O que a teoria diz neste tipo de posição é que as pretas devem jogar Bispo D7 e depois de Bispo D7 Caval de C3 eu penso que é por aí e Bispo E7 e eu pessoalmente eu preferia abandonar os chagrês do que jogar este tipo de posição de pretas. Isto é uma saca na minha opinião. É uma saca, não é? As pretas estão todas encolhidas a rezar para não levar mate. Basicamente. E agora, agora, a questão é que isto não aconteceu porque aqui o Ricoff capturou o peão D4 e então a questão que eu tenho aqui para o chat é então como é que é? Como é que a gente joga isto de brancas? Porto ou Benfica? Dá-me assento se toda a gente pergunta isto. É assim, eu entre o Porto e o Benfica prefiro o Benfica mas eu no xadrez eu jogo pelo núcleo suportinguista. Ou seja, pelo suporting. Eu não percebo nada de futebol portanto já percebes o onda mas entre estes dois talvez o Benfica sim. Agora, este cara é o criador do Mata Pastor. Eu acho que não pá. O Mata Pastor é mesmo antigo ao Marçal. Agora, o que é que vocês jogavam de brancas? Eu posso dizer-vos que este jogo só teve 12 lances. Também é um jogo super rápido e também aborda aqui o nosso o nosso descoberto. É, tem um suporting. O suporting é que tem primeiro ou o Damasceno? Já choveu. Acho que o suporting é que tem primeiro. Torre 1 diz o Guizzo. Ok. Ok. Torre 1 1. Será que não há melhor? Não há forma de ganhar material. D5 diz o Michael muito bem. ou seja algo 2030 boa noite bem-vindo aqui ao canal. D5 ok. Nós temos aqui D5 e temos D toma. Temos aqui também a hipótese da captura aqui por parte do André. Ok. Então temos aqui três hipóteses. Eu penso que já temos aqui alguns lances candidatos interessantes. Já agora Dama é dois também era interessante. Mas bem. Vamos lá então a isto. Primeiro lance. Torre 1. Torre 1 na verdade apanha com F5 e bem as brancas estão melhor. aqui claramente as brancas estão melhor porque F5 isto vai acabar por cair qualquer coisa não é? Porque peão toma não sei se peão toma isto está mesmo muito mal porque Dama toma rei toma eu não sei bispo toma 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 isto está mesmo muito mal para as pretas. A estrutura de peões está toda partida e isto está muito mal parado. Agora esta é uma forma de ganhar claramente. Agora outra ideia seria o tal D5 mas vamos ver será que isto também ganha? Na verdade isto também dá vantagem mas aqui talvez há seis há seis bispo toma peão toma é toma bispo toma e agora é isto está também com o maior aspecto para as pretas. Ou seja na verdade todas as linhas que vocês deram estão corretas. Agora aqui o Nisovic ele jogou D5 e a ideia é explorar aqui o tema da pregagem. Ou seja este cavalo não vai a lado nenhum. Aqui o jogador das pretas o que é que fez? Jogou a seis e agora o Nisovic continua com bispo D3 ou seja eu estou a atacar aqui estou a atacar aqui ou seja já ninguém me tira pelo menos dois pontos de vantagem. Ou seja ele consegue concretizar uma vantagem posicional numa vantagem estática. Certo? portanto ele vai ficar em vantagem material. Isto aqui continua com cavalo F claro peão toma peão avança que é devido o osso e ora o que é que vocês jogavam se tivessem de brancas? Isto é muito fácil muito pacífico. Se tivessem jogado de brancas como é que concretizavam isto? Há mil e uma formas mas eu quero que vocês descubram a forma mais rápida. Boa perfeito torre 1 isso mesmo torre 1 ele joga aqui torre 1 e a ideia é novamente aqui pegar o peão uma vez que o rei está ali na trajetória. Aqui as pretas jogaram um d5 e ele agora ele vai fazer um lance maquiafálico e o lance que o Nisovic vai fazer é toma o zinho ele joga bispe 2 e a ideia do Nisovic aqui é claramente uma por favor toma-me o cavalo e ora a pergunta que eu tenho para vocês é vocês estão a jogar de pretas vocês tomavam o cavalo? Sim ou não? E porquê? e já agora quando disserem o porquê digam-me como é que se concretiza isto de brancas depois do peão capturar o cavalo? Pensada Michael mas é pensada numa altura tomavas? O André está a dizer aqui que tomava ok não é assim mesmo ou seja quero que sejam sinceros agora aqui Michael a questão é que na altura eles não tinham acesso ao material que nós temos hoje em dia portanto um bom jogador de xadrez lá era um jogador que sabia ver as peças bem e não oferecia material agora é claro depois havia monstros aí misturados como é o caso do Nizovic e destes Rettys Tartacower etc que jogavam muito ok ok bem bem aqui o Everton está a dizer C toma B eu penso que era isto e B5 com duplo ok muito bem o Everton exatamente muito bem aqui a linha do Everton faz todo o sentido aqui o Marcel está a dizer que não tomaria porque parece muito suspeito e porque também dá a entender que isto é suspeito não é o Marcel aqui o Michael está a dizer pensado em não tomaria Bullet te tomaria facilmente então em Bullet perdias mais depressa oh Michael porque a questão é que aqui as brancas estão melhor claramente mas bem as pretas deviam ter tomado o peão e rezavam a questão é que agora tomaram aqui claro C toma B7 e agora ainda por cima as pretas tomaram aqui então como é que a gente acaba com isto a gente acaba com sim também é verdade Michael isso também é verdade como é que a gente acaba eu quero que me digam se isto se isto é cheque cheque mate como é que é isto é o que Michael bispo B5 isto é cheque não é isto é cheque mate o bispo está a atacar a torre está a atacar e não há forma de fugir com o rei ou seja cheque mate ou seja mais o mate que aborda o descoberto neste caso aborda o descoberto e ainda aborda o duplo ou seja vamos aqui ao início só para mostrar novamente ou seja claro aqui acho que a nível de qualidade este jogo tem menos qualidade do que o anterior mas bem é interessante na mesma portanto aqui nós temos então este lá está esta captura altamente devidosa e agora é a festa porque apenas com um cheque nós conseguimos dar cheque mate ok e eu Germano bem vindo aqui ao canal Germano boa noite e o pastor não era conhecido e ficou conhecido por isso apaz é apaz é melhor era não ficar conhecido o problema oh Michael é que este pastor Ricov só tem um jogo conhecido e é este ou seja coitado do pastor pois mas aqui algo de 2030 se a gente dá a mata acaba o jogo não é eu se me der a oportunidade de dar a mata eu não quero saber do material eu estou sempre focado no rei do meu adversário eu olho para o rei vamos a isso de uma pancadaria vamos acabar com o jogo não é e portanto isto aqui é uma forma super rápida de concretizar e e portanto com isto vou só exportar com esta posição nós terminamos então o nosso capítulo ou seja o que é que a gente viu hoje nós vimos portanto os cheques descobertos portanto vimos estas posições todas e só para vocês reconhecerem que realmente foi o que nós estivemos a fazer e claro estas explicações são basicamente as linhas que a gente teve teve a fazer ou seja foi um caminho muito fixe e não muito complicado nós na próxima semana no My System nós vamos começar a ver um dos capítulos que eu quero ver mais nós vamos ver as cadeias de peões e esta parte do livro é uma parte que eu estou a aguardar com muita expectativa porque eu acho sinceramente que vai revolucionar o meu jogo é o é o